Aqui na World Carpet você fica tranquilo, o estoque é gigante, ou seja, o pessoal pode comprar com o nosso cego. Não tem perigo de não ter a mercadoria que você escolher. Vai um consultor até a sua residência levar as amostras para auxiliar no melhor custo-benefício, o melhor produto para vocês. Fica tranquilo, pode chamar que a gente vai dar todo o auxílio que você precisa. Gente, laminados, as grandes marcas do mercado, eles têm aqui, tem Folifaz, tem Duraflora, preços incríveis. Pode, não faz negócio sem consultar a gente. É mesmo? Vamos dar um preço aqui do Duraflora Residência? Só para testar o preço, o Eucaflora Residência com rodapé de 5, manta, mão de obra, prontinho, menos a chapinha, R$ 36,90 em 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros é bem bacana, que é outra marca que eles têm aqui. Gente, tapete, eles têm muito, tem passadeira, tem beira de cama, olha só, vamos dar uma pressão aqui. Quem disse que você não pode ter um tapete novo em casa? Esse é 1,5 por 2, emborrachado, R$ 39,90 a peça à vista. Barato, hein? R$ 39,90? Muito barato, né? Baratésimo, quer outras estampas, outros modelos, outras metragens? Carpete, você que não tem carpete ainda na sua casa, que está querendo trocar, está feio aí em casa, preço de custo para você no Madrid ou Acapulco? Isso, R$ 13,90 com cordãozinho, chapinha, acabado. E eu tenho também a linha comercial também, para quem tem escritório, quer colocar um carpete bonito. Gente, o preço está incrível, imperdível aqui, R$ 13,90 está de graça. Venha consultá-los, tanque velho, R$ 1.859, telefone para a gente. R$ 6951,3472. Gordo de Carpet.